A história talvez a gente vai cantar pra essa senhora, né, que vai lá pro bordel e dança com todos, na esperança de que o cara tenha deixado ela ir pra rua. Deixando ela da rua, gente. É da lua, né? Então esse daqui é o recado que a gente manda pra essa mulher. Agora você vai ouvir aquilo que merece As coisas ficam muito boas quando a gente esquece Mas acontece que eu não esqueci A tua covardia, a tua ingratidão A judiaria que você um dia fez Ao coitadinho do meu coração Essas palavras que eu estou lhe falando Tem uma verdade pura, nuva e crua Estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu lhe bater Já faz um tempo em que eu fiquei Que eu fiquei sofrendo Que eu fiquei chorando Agora que eu estou já melhorando Você me aparece pra me aborrecer Agora você vai ouvir aquilo que merece Agora você vai ouvir aquilo que merece Mas acontece que eu não esquece Mas acontece que eu não esqueci Que eu não esquece Mas acontece 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 que eu não esquece E aí O que é isso?